E aí, garotos e garotas desse canal, como é que vocês estão hoje? Eu espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam aproveitando a semana de vocês até aqui. E seguinte, mano, eu não quero enrolar muito pra começar esse vídeo, então eu já vou pular direto pro tópico do vídeo de hoje, que é, adivinha, mano, Bel Delfini. Olha só que legal. E agora, eu sei que já é o terceiro ou quarto vídeo que eu faço gravando sobre ela. Eu não sei, mano, aparentemente Bel Delfini é a coisa que mais tá dando view no YouTube, cara. Então, como um exímio canal de comentário, eu preciso sugar isso. Tô certo, né, galera? Tô certo, né? Mas então, daí você deve estar se perguntando, beleza, Wolf, o que você vai comentar sobre a Bel Delfini, mano? O que você vai falar sobre ela? Vai falar sobre o filme pornô dela? Não ia lançar só dia 25 de dezembro? Então, mano, sim. Então, aparentemente, ela lançou uma prévia desse filme no Twitter. E é basicamente, a prévia consiste em ela fazendo o boquete pra outro cara. Agora eu já consigo imaginar o que tá passando na cabeça de vocês. Nossa, Wolf, você é muito apelativo, mano. Você só faz vídeo de conteúdo apelativo, cara. E eu, sinceramente, sei, mano. Eu sei disso. Mas, pra ser um pouco honesto aqui com vocês, a maioria da minha fanbase, entre aspas, tem a minha idade ou é mais velha que eu. Então, acho que eu posso fazer esse conteúdo um pouco mais apelativo. De qualquer forma, como eu ia falando, a Bel Delfini postou esse vídeo dela fazendo isso no Twitter. E o que que isso significa, mano? Qual que é o significado maior disso? Então, eu acho que no fim do dia não era trollagem. Muita gente ainda tava pensando que era trollagem, que ela ia fazer um filme adulto no dia 25. Então, acho que isso já é prova mais do que suficiente que não é. E agora eu consigo imaginar a reação dos moleques de 15 anos, tá ligado? Eles estão todos mais ou menos assim, cara. Bel Delfini! É! Mas, enfim, o que acontece é que eu separei alguns comentários desse post da Bel Delfini pra mim ler aqui. O que tem uns bem engraçados, então, eu acho que vale a pena compartilhar, beleza? Então, vamos lá, mano. Vamos ver o que o pessoal achou de tudo isso. E, é claro, o primeiro tem meu comentário aí, minha thumbnail aí. Com certeza, mano, eu vou colocar essa thumbnail. Já tá feita, mano. Minha rainha, Bel Delfini. Eu estou obcecado, eu estou com inveja, eu estou horny e estou bravo com você. Você me faz me sentir tão confuso. E sim, eu sou um gado real. Eu sou um gado com orgulho. E daí, basicamente, ele postou a foto do pau dele. Eu não sei qual é o sentido de postar a foto do próprio pau no post da Bel Delfini. O que que acha, mano? Tu acha que você vai fazer sexo com ela? Tu não vai, cara. Tu não vai. O cara tem mais ou menos uns 30 anos e ainda tá nessa, velho. Arranja uma vida, irmão. Arranja uma vida. Ser o seu irmão mais novo seria algo tão quente. Eu poderia me esconder no seu armário e esperar até a noite para ouvir seus... Para ouvir seus gemidos macios. Então, eu pularia em você. E seria tão legal. E você não teria chance alguma, a não ser... Fuder comigo a noite inteira. Ok, ok. É, com certeza, mano. Com certeza, seu sonho vai virar realidade, mano. Pode ter certeza disso. Persique os seus sonhos, mano. Nunca, nunca desista. Eu tenho 73 anos e minha esposa recentemente se divorciou. Alguma chance de você e eu estarmos juntos? O cara é de 73 anos. Então, manos, aqui como vocês podem ver, tem alguns comentários de caras que realmente acham que tem chance com a Bel Delfine. Cara, eu acho que é mais fácil você ser abduzido por aliens e te colocar em uma sonda anal do que você ter alguma chance com a Bel Delfine. Mas é só minha opinião, beleza? É só minha opinião. Então, mano, aparentemente esse post da Bel Delfine fazendo... Gerou algumas polêmicas, tipo... A Bel Delfine postou um tweet aqui falando que ela estava lendo que algumas pessoas estavam chamando ela de degenerada. Então, aparentemente, toda essa situação levou ela a ter um pouquinho de hate. Eu acho que talvez isso possa se amplificar ainda mais nos próximos dias, porque os gatos podem ficar putos. Que não estão sendo eles que estão, sei lá, fodendo a Bel Delfine. Pode ser que aconteça, tá ligado? Pode ser que aconteça, eu não sei, mano. Mas, enfim, aparentemente também a Bel Delfine vai entrar pra indústria da pornografia de vez. Eu acho que essa aí é basicamente a prova que todo mundo precisava, tá ligado? E eu acho que não tem muito o que dizer dessa situação, mano. Aparentemente, não é uma trollagem. Pra quem não acreditava que ela ia realmente fazer um filme pornô, tá aí ela fazendo um boquetão no cara. Tipo, talvez ainda tenha uma mínima chance de ser uma trollagem, mas... Caraca, se isso for uma trollagem, foi muito bem trabalhada, mano. Pra ela chegar ao ponto de... Pra chegar ao ponto de... Lube alguém, tá ligado? Eu acho que, sei lá, é trabalhado demais pra ser uma trollagem. Mas, enfim, vamos esperar até o dia 25 pra ver. Mas, pra ser honesto, eu acho que é isso, mano. Ela literalmente vai entrar na carreira de atriz pornô, mano. Provavelmente vai ser uma das maiores da história, pra ser honesto. Mas, enfim, mano. Enfim, eu acho que é isso. Muito obrigado se você me assistiu até aqui. Então, até o próximo vídeo. Eu fui, até mais e tchau, tchau. Tchau. Boa. Silença, Wedge. Eu não desejo ser horny mais mais. Eu só quero ser feliz. Oi, baaai. Tchau, tchau.